Os 4.300 dólares foram comprados por José Maria Rangel Júnior no dia 12 de junho na agência central do Banco do Brasil. Mas ele só soube que as notas eram falsas após receber uma ligação do banco na sexta-feira passada. Assim que eu soube da ligação, eu recebi um telefonema do meu banco pedindo que eu fosse imediatamente fazer a troca das cédulas que eram falsas. O recibo comprova que a agência vendeu dinheiro. Cinco notas de 100 dólares têm o mesmo número de série. Os dólares seriam usados em uma viagem para Nova York, marcada para agosto. Os dólares foram comprados na mesma agência, onde a tia de Amanda Parris, que mora nos Estados Unidos, adquiriu mais de 2.800 dólares. Através do Facebook, Amanda entrou em contato com José Maria e confirmou que algumas notas dela têm um número de série em comum. Por isso, é provável que outras pessoas também tenham sido prejudicadas. Após essas duas denúncias, a agência central do Banco do Brasil decidiu suspender a venda de dólares até que esses casos sejam apurados. Dia 10 de agosto eu estou viajando e se não fosse por ela, talvez eu passaria a mesma coisa que ela está passando lá. Passar por esse constrangimento. Então eu comprei lá, não verifiquei, cheguei em casa, só guardei as notas. Eu só iria pegar ela no dia da viagem só. Na semana passada, nós mostramos o desespero do pai de Amanda, João Neto da Silva, que só percebeu que as notas eram falsas ao tentar depositar o dinheiro nos Estados Unidos. Ele e a filha, que mora lá há 4 anos, podem responder processo. O empresário está proibido de deixar o país. José Maria prestou queixa na Polícia Federal, que instaurou um inquérito para apurar os dois casos. As notas foram apreendidas para a perícia. Estamos começando a investigação agora, os representantes do banco serão chamados para ser ouvido nesse quédio policial e todas as notas foram apreendidas e também passarão por uma análise técnico-pericial para constatar se elas realmente são falsas ou não. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.